Música 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 Muito boa noite a todos que nos assistem. Hoje a série Casa da Música na sua casa vai apresentar um importante ciclo de música de câmara vocal. Este ciclo de Robert Schumann foi composto em 1840, ano que este compositor compôs muitas e muitas canções. Fraule Liebe und Leben é Os Amores e a Vida de uma Mulher. E realmente ele representa dentro da música de câmara o lead e o ciclo, pois não é um agrupamento de canções, mas uma história. Então cada uma dessas oito partes representa um acontecimento dentro de uma história que tem início e encerra com o mesmo tema musical que iniciou. Então na primeira canção ela se sente encantada por um homem. Na segunda ela diz que ele é o mais maravilhoso de todos, mas que apenas a mais digna será escolhida por ele. Na terceira o coração pulsa forte, pois ele a escolheu dentre todas as outras. Parece um sonho enganador. Na quarta ele dá um anel, então ela fica muito feliz olhando para aquele anel. Na quinta ela convida as irmãs para que a ajudem com os preparativos do cadamento, com a guirlanda e as flores. Na sexta ela sente essa vontade de ser mãe, já imaginam a criança. Na sétima ela fala da imensa alegria de ser mãe, que a faz ainda mais feliz e que o homem não tem como sentir essa mesma emoção. E na oitava, ele, este homem, causa a ela a primeira dor. Ele morre, ele dorme o som da morte. Então, estaria uma mulher que viveu e amou e não vive mais e se recolhe em si mesma. Ele morre, ele dorme o som da morte. 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 Amém. 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 Amm. 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 Amém. 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 Amém.